Bom dia. Boa tarde a todos e a todas. À medida que você vê este webinar, por favor, escreva seu nome, sua organização e o país na caixa de chat de Zoom. Bem-vindos a este webinar de asaptois para os parceiros locais da USAI, Relatorio de Despensas COP21, ano fiscal 22. Meu nome é Karin Ganteluker. Eu sou oficial de programa senior para a USAI 2. Em primeiro lugar, antes de começarmos, gostaria de apresentar meus caros colegas que apresentarão este webinar. Iba citou asesora para desenvolvimento de capacidades de gestão financeira. Eerin Dunlap, asesora técnica de eficiência dos programas de prestação e de prestação de contas de escritorio de HIV AIDS USAI. Iba vai facilitar e apresentar meu webinar em português. Eerin é especialista deste assunto no webinar. E vai responder suas perguntas na sessão de perguntas e respostas no final do webinar. E também quero apresentar a Belmiro Namitambo, assessor de capacidade de monitoria e avaliação do USAI 2. Belmiro vai facilitar a sessão de perguntas e respostas no webinar. Muito bem. Muito obrigada. Até logo. Iba. Um dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao webinar COP21, acho que fiscal 22, referente ao relatório de despesas. Como vocês sabem, é o IR Report. Eu serei a vossa facilitadora para o dia de hoje, aproximadamente uma hora e meia. Como já bem sabem, a WhatsApp tem sido líder na realização de webinars. Até então, já realizamos 80 webinars, com mais de 17 mil participantes. E desde o ano passado, incluímos webinars na língua portuguesa. Aproveitamos a oportunidade para informar a todos os presentes, caso tenham se inscrito, para o HR webinar que estava marcado para dia 21 de setembro. Informamos que desde já está adiado para o dia 6 de outubro. Atualizações vão receber logo. Como bem sabem, nós, para todos os parceiros locais da USA, de todos os anos, temos que preparar o IR Report. Então, como uma forma de dinamizar, gostaria de pedir aqui aos participantes para que possam escrever na caixa de chat as respostas para estas duas perguntas. A primeira é, qual foi o seu maior desafio ao reportar as despesas nos anos anteriores? E a segunda é, qual é a sua maior preocupação, caso esteja a preencher o relatório de despesas pela primeira vez? Então, agradeceria que pudessem escrever quais são as respostas que podem, ou que tenham em relação a estas duas questões. Por favor, sintam-se livres em colocá-los no chat, na caixa de chat. Acredito eu que a maior parte das respostas viram em torno do que está aqui, e as mais comuns é como alinhar as despesas aos orçamentos, como é que os dados que vocês reportam são usados, qual é a interligação entre os dados MIR e as despesas, como identificar as áreas de intervenções, os mecanismos também de intervenções. Acredito que parte das perguntas ou das respostas que colocaram no chat gira em torno do que aqui nós apresentamos. E espero eu, ou esperamos nós a Zap, que até o final deste webinar possamos satisfazer essas perguntas que foram aí, essas respostas que foram, ou perguntas que foram descrevendo no chat. Como agenda, nós vamos ter a visão geral do que é o quadro financeiro do PEPPA. Vamos descrever aqui quais são os requisitos, o que há de novo, quando for a reportar ou a preencher o IAR reporte para este ano fiscal que vai cessar agora, 30 de setembro. Quais são os recursos disponíveis para ajudar a todos vocês a preencher ou a elaborar o IAR reporte? E qual é a finalidade que a USAID tem para a utilização desses dados? Qual é a importância desses dados para a USAID? E, igualmente, vamos ouvir um ponto de vista com parte de um parceiro local, a sua experiência. E, no final, teremos a sessão de perguntas e respostas. Vamos partilhar que não conseguiremos responder todas aqui. No entanto, receberão, a partir de amanhã, se não me falha a memória, um e-mail onde podem partilhar as perguntas e nós vamos responder pela mesma via de e-mail, caso não consigamos responder por esta via ou dentro deste webinar por causa da questão do grupo. Qual é o quadro financeiro do PEPPA? Sabemos nós que temos que reportar. Não existe organização que dá fundos ou doa fundos que não solicita um reporte. É importante para a PEPPA que vocês reportem os fundos porque isso aumenta, primeiro, a fiabilidade da organização. A PEPPA, bem como a USAID, tem noção de qual ou como estão a ser usados os seus fundos e não só melhora a vossa responsabilidade e eficiência no âmbito de desenvolvimento ou implementação das atividades, isto é, para o ano seguinte, se estiverem num contrato de programas que dura por aí três ou quatro anos. E também é uma forma de clarificar as ligações entre o vosso plano operacional. Quando eu digo plano operacional é, sabemos que reportamos, eu sou moçambicana, estou em Moçambique, reportamos, as várias organizações existentes em Moçambique reportam, a USAID vai ter uma visão geral do que foi gasto, por exemplo, em Moçambique, em áreas de intervenção, bem como em mecanismos e, igualmente, qual foi o montante gasto. Isso para ver a questão da tomada de decisão, também tomada de decisão em termos da execução orçamental, em termos da gestão financeira e, igualmente, outra tomada de decisão que possa adver. O fluxo do processo de planificação é sempre o mesmo e este processo é rotativo. nós começamos, primeiro, pela estratégia e orçamento COOP, aí onde a USAID determina qual é o montante disponível para cada mecanismo e determina o nível de financiamento da área de intervenção e, igualmente, os seus beneficiários. Tenho certeza que alguns de vocês têm participado do COOP, então tenham mais ou menos a noção de qual é o exercício que é feito inicialmente. passamos logo depois ao orçamento de plano de trabalho, onde cada organização elabora o seu orçamento e seu plano de trabalho, isto é, o que é que vai fazer, se for, dependendo do contrato da duração, um ano ou quatro anos, o que é que vai implementar em um ano, dois, três ou quatro. Esse orçamento de plano de trabalho é elaborado em conjunto com a USAID e, no final, tem um relator de despesas que é para ferir o nosso grau de execução. Esse processo é rotativo, é feito anualmente, pelo que, à medida que forem fazendo, vão ganhando prática, por isso, sugerimos ou temos o cuidado todos os anos, quando há alguma novidade ou algum acréscimo ou alguma mudança, temos que fazer os webinars. A classificação das despesas. As despesas são classificadas no instante, eu tenho aqui as minhas notinhas, por área de programa, se bem que podem ver aqui existem seis áreas de programa, tem a última ali, a número seis, que é a gestão de programas, que é mais virada para os custos inerentes ao pessoal de suporte, que normalmente é o pessoal da área de administração e finanças, e toda aquela despesa referente à água, à luz, utilidades e por aí em diante, mas tem essas quatro que estão diretamente ligadas à área de implementação, que é a número um, prevenção, a segunda, que é a testagem, o terceiro, que é a unidades de tratamentos, o quarto, que é a área socioeconômica e cinco, que são atividades de programas fora dos locais onde vocês têm implementado isso. Existem algumas atividades que não estão diretamente ligadas às quatro, mas que contribuem para que vocês alcancem os vossos objetivos nessas outras áreas do programa. Temos também esta classificação do quadro Prefaro referente aos beneficiários, para o pessoal ou para os participantes que trabalham na área programática, tem muita familiaridade de relação às áreas do programa, que variam de um a sete. Então, temos as três primeiras que têm a ver aos grupos beneficiários demográficos, que é o non-pop, non-pop e non-target population. Temos aí as mulheres, temos os homens. Depois, de quatro a sete, temos a população-chave, que é o número quatro, mulheres grávidas e amamentando, a população prioritária e crianças órfãs e vulneráveis. E tenho certeza que todos vocês já se familiarizaram, já tiveram contato com qualquer uma dessas áreas, desses grupos de beneficiários. este grupo de beneficiários que nós falamos lá, nós também temos as áreas de intervenção e as áreas de intervenção variam de um a quatro. Conforme podem ver aqui, por exemplo, este é um exemplo para aqui, onde está, voltei para trás, onde está a vermelho. Temos, por exemplo, um exemplo, por exemplo, de um relatório hipotético, onde temos a primeira área de intervenção, que é a intervenção, desculpa, um. Depois, que está diretamente ligada à área de programa de testagem. Depois, logo a seguir, tem o subprograma, a área de subprograma, que é baseado na comunidade e é um serviço direto. Isto é entrega de serviços. Normalmente, é service delivery, em inglês, é entrega de serviços. Qual é a área do grupo beneficiário, que é o key population, que é a população-chave. Então, sub-beneficiado, dependendo de qual for o vosso trabalho, para que sex workers, que são as, entre aspas, vou por entre aspas, não gosto muito dessa palavra, que é as profissionais. Para que tenham noção, tenham clareza dessas guias de referência, de clarificação, nós sugerimos que possam entrar em acesso ou acessar a plataforma da TIM. Infelizmente, a TIM está apenas em inglês, mas podem fazer lá o download. E para aqueles que têm alguma dificuldade, sempre podem pedir suporte ao vosso oficial de contrato da USAID, a que foi designado. Temos aqui a classificação do 4PFAR, referente à categoria de custos. Mas esta é a área que eu mais uso, porque é a minha área de trabalho. Dizer que, ao reportarmos o IR, é importante que sejam envolvidos todos os setores, isto é, programa, gestão e administração em finanças, porque há informações que o oficial, por exemplo, o gestor de monitoria e avaliação, ou o diretor de programas, pode facilmente me apoiar na classificação. Por exemplo, temos aqui as categorias de custos. Temos desde pessoal até os custos indiretos. Nós já falamos sobre isso no webinar do ano passado, referente aos princípios de custos. Podem ir visitar este webinar no nosso website, o website da SAP. Nós temos aqui em detalhe o que cada categoria de custos aqui descreve. Então, cada categoria de custos não são, melhor, as despesas, nesta categoria de custos não são lançadas de forma aleatória. Por isso, eu vou dar um exemplo hipotético para os custos direitos, que é o pessoal no vosso projeto ou no vosso orçamento anual tem a relação do pessoal contratado no âmbito do projeto. Esse pessoal, cada um está diretamente ligado a alguma área de programa, a uma intervenção ou a uma área. Por exemplo, a enfermeira de SMI tem uma intervenção e tem um mecanismo de implementação específica. Então, quem melhor pode dizer, por exemplo, o pagamento de salário de uma enfermeira de SMI vai cair aonde? Viagens também. Existem viagens no âmbito, por exemplo, de monitoria e avaliação. Existem específicas para atividade. Então, quem melhor pode apoiar ao gestor da administração de finanças ou assistente de finanças é a área programática. Daí a importância deste exercício de elaboração do IA Report envolver toda a camada ou todos os setores do programa, da organização ou do projeto. Este é o modelo do IA Report. Alguns já estão familiarizados. Vamos só nos exigir basicamente neste vermelho. Felizmente, os dados são agregados. Isto é, não são por mês, mas é por ano. Por exemplo, temos aqui para a primeira categoria de intervenção um. Temos aí um total de salários para trabalhadores da área de saúde. Tem aí o valor total. E se for a ver, tem aí a redistribuição dos salários exatamente por área de intervenção. Por isso que é importante definir o pessoal, qual é a sua área de intervenção e o seu mecanismo e automaticamente os seus beneficiários. Nós temos aqui um modelo. Este é hipotético, mas este modelo vai até lá mais para baixo. é um modelo um bocadinho longo, não tão longo assim. E pode ser descarregado também na plataforma da Teams. Já está disponível um modelo atualizado desde semana passada, pelo que estão convidados a fazer a plataforma, o website, para fazer o download do novo modelo. Referir e deixar claro que o modelo do ano passado não vai aceitar ser carregado. Por isso que é importante que possam voltar e revisitar e fazer o download do novo modelo do IA Supporting. Aqui é uma forma talvez de clarificar. Uma das questões ou das dúvidas que tenho certeza que os participantes têm é como identificar as intervenções e como identificar os mecanismos. Isso fazendo o download do guia é a primeira resposta. E segundo, temos que ter o cuidado ao fazer a avaliação. Vou dar o exemplo quando um trabalhador ou um oficial de monitoria e avaliação viaja para fazer a monitoria e etc. até a monitoria, geralmente não vai simplesmente ver uma determinada área, um determinado setor ou uma área de intervenção. Vai ver várias. Então, para o IA Report, não podemos fazer a questão da percentualidade. Por exemplo, se o oficial de MENI foi e fez uma entrega entre aspas de serviço, vamos falar de um oficial técnico ou enfermeiro, etc., faz uma entrega de serviço direto e automaticamente faz uma outra, que é para talvez ir ver o lançamento ou recolher aqueles relatórios de recolha de idade, etc., etc., e no final o total da despesa dá 10 mil e assume-se que 80% dos 10 mil é referente aos serviços direto e 20% é para o serviço não direto. O que atualmente está sendo dito é que devemos imputar 100% naquilo que é atividade maior. Isto é, se 80% do seu esforço foi para serviços direto, então vamos imputar toda a despesa 100% para serviços indiretos para poder facilitar-vos o processo de reporte. Podemos parar um bocadinho para perguntas e respostas, caso exista, caso não, eu posso prosseguir primeiro. Tem alguma questão, alguma pergunta no chat? Eva, então não temos nenhuma perguntas no chat ainda, então vamos continuar. Vamos continuar. Obrigada. Quais são os requisitos que são necessários para a elaboração do relatório de despesas? O que é que nós temos também de novo? Houve mudanças? Sim, é importante que partilhemos as mudanças, então vamos falar nesta outra sessão. Primeiro dizer que o período de reporte é sempre de 1 de outubro, isto é, para este ano fiscal COP21 e ano fiscal 2022, não muda-se o ano de reporte, vai ser de 1 de outubro de 2021 até 30 de setembro de 2022. O reporte é na base de caixa, o que quer dizer que tudo que foi pago, isto é, não são aceitos as despesas e a crua, conforme disse e volto a repetir no ano passado, não se faz a crua, devem ser todas as despesas pagas até dia 30. E, geralmente, quando nós fazemos ou explicamos isso, o que os parceiros têm dito. Como é que fazemos para aquelas despesas que temos que pagar depois do dia 30 de setembro? Pela minha experiência trabalhando com a IOC e igualmente preenchendo os relatórios de despesas, nós temos feito solicitar ou preparar cartas aos provedores de serviço, mandar as cartas e solicitar que eles mandem as faturas antes, isto é, se, por exemplo, é um aluguel de escritório que é suposto pagar até dia 5 de outubro, nós solicitamos ao senhorio para que mande um e-mail ou uma fatura antes e nós garantimos que todas as despesas sejam feitas até dia 30 de setembro. Não serão aceitas despesas depois do dia 30 de setembro. Outra particularidade é que todo relatório é feito em US dollars. Sei e tenho conhecimento que a maior parte das despesas são efetuadas em meticais para algumas organizações de Moçambique e outras de Angola em Kwanzas. Quando estiver a preparar o relatório ou extrair, dependendo se tiver um software de contabilidade que pode extrair, ou trabalha na base do EXAM, a ideia é fazer ou achar o câmbio médio, dependendo também do que está instituído no vosso manual. Pode ser que o vosso manual já esteja descrito como buscar câmbio do dólar medical, mas caso não tenha nada instituído no vosso manual, faça um câmbio médio desde 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro e faça uma conversão das despesas para dólar. Outra questão é que não podemos colocar ou reportar despesas que não sejam do PEPFAR, só podemos apenas reportar despesas no âmbito do PEPFAR. Isto é, se estão a receber fundos, por exemplo, da USAID Malaria ou da Gates HIV, esses valores ou esses custos não devem ser reportados, devem apenas reportar o financiamento PEPFAR. Outra grande novidade e é importante partilhar é que o parceiro PRIME, geralmente é o PRIME em inglês, mas o parceiro principal, que é aquele que assinou o contrato direto com a USAID, que está a receber fundos diretos da USAID, é que é responsável por primeiro elaborar e segundo submeter todos os modelos de ER da team. Isto é, deve preparar, garantir que está tudo correto e garantir que a informação, se tiver, sabe, no contrato que firmou, se tiver acordos firmados, deve garantir que também essa informação seja preparada, seja limpa e que possa também incluir no seu relatório e fazer o carregamento. Volto a repetir, é responsabilidade do parceiro PRIME carregar o relatório, o ERP na plataforma da team, mas antes deve garantir que toda a informação esteja lá, as despesas referentes a EL PRIME, como as despesas satisfeitas pelos acordos ou subacordos firmados durante esse período, isto é, de 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. O que existe de novo? Tem algumas atualizações administrativas, são pequenas, contudo, é a primeira que é a guia de referência de classificação, também foi atualizada, pedimos que possam visitar a plataforma da team e descarregar a nova guia de referência, referência para que, como sei que alguns dos participantes aqui já elaboram, já elaboraram, podem cair no erro de querer usar o documento que descarregaram no ano passado, nós aconselhamos que não, vão, de novo, vão revisitar a plataforma da team e vão descarregar a nova versão da guia de referência de classificação financeira. Outra nova, neste âmbito do IR Report, é que fez-se uma destransição do Dan's Number, já não está-se a usar o Dan's Number, agora usa-se o identificador único de entidade, o famoso UEI, então desde o dia 4 de abril deste ano está lá o anúncio, caso alguma organização que cá esteja e não tenha, convidamos a fazer o seu, a solicitar na plataforma SAM.gov e solicitar que lhe seja atribuído o IRNAM. Outra, mais nova, é o separador do metadata e a verificação de erros. Será necessário nesta plataforma, e por isso é que é importante que venham, ou vão, revisitem a plataforma SAM.gov para pedir o UEI, porque vai pedir este UEI Number para que vocês possam fazer o upload. Então, se não tiverem este número, por favor, acessem a plataforma SAM.gov e peçam, e caso tenham alguma dificuldade, não hesite, ou entrar em contato com o vosso oficial de contrato, ou igualmente com nós consultores disponíveis no país para o efeito. Outra boa nova é em relação ao reporte no âmbito dos subacordos. Alguns parceiros Prime têm firmado subacordos durante o ano para a implementação das suas atividades. O que há de novo é que, e já havíamos reportado ou partilhado no ano passado, é que para subacordos que recebam valores iguais a 25 mil dólares, terão que completar o modelo de IR. Volto a repetir, todo o subrecipiente ou subacordo ou subgrande que está a receber fundos do Prime, cujo contrato ou as despesas excedam 25 mil dólares, para este ano específico terá que reportar. E um modelo específico para o subrecipiente existe para o efeito. Para isso, temos aqui uma atualização daquilo que é. Se o subacordo com gastos menores de 25 mil dólares, esses vão continuar a reportar como faziam nos anos passados. Isto é, preenchem eles com o apoio do Prime, o Prime depois pega na informação e vai colocar no seu modelo Prime IR, porque tem uma secção no IR onde vem subrecipientes. Então, é lá onde vai colocar a informação, onde terá, por exemplo, tem a parte dos cheats, onde vem o número total de subacordos que tem e por aí em diante. Então, revisitem os novos modelos, porque os novos modelos são um bocadinho atualizados, daí a importância de revisitar e fazer um download do novo modelo. e volto a reiterar que a responsabilidade do Prime não só reportar, como dar assistência técnica aos subacordos no âmbito, não só da elaboração. E para os subacordos que estão a receber 25 mil dólares, terão assistência também do Prime não só na elaboração, como no carregamento e no cadastro do EA, no cadastro do Datim e no SAM.gov, validações e por aí em diante. Como podem ver, aqui está um... Nós fizemos um corte, simplesmente um corte de qual é a versão do Prime. O Prime que vai receber, que vai reportar e que recebe acima de 5 mil dólares e vai reportar. Temos essa primeira versão do EA report. Está aí a parte, esta aqui em vermelha, onde vai pôr o nome da sua organização. E conforme vê, tem a versão mais abaixo, que é se você é Prime ou não. Vai dizer, se você for Prime, vai selecionar Prime, depois vai pôr o seu nome e toda aquela outra informação, que é o nome da organização e por aí em diante. E se for Prime, vai escolher aqui embaixo, que é Prime e vai colocar toda a informação e vai descrever as despesas por intervenção, mecanismo de intervenção, áreas beneficiárias e por aí em diante. Estes modelos, por exemplo, para os sobrecipientes, que estão a receber maiores de 25 mil dólares, dissemos que terão que reportar à parte. Tem esta direita, onde vão fazer o mesmo exercício que o Prime faz ao reportar anualmente. Enquanto que no passado faziam isto e o Prime pegava nessa informação e colocava aqui embaixo onde vinha a subrecipiente, agora já vai ser ao contrário, simplesmente para os que recebem fundo ou que têm gastos acima de 25 mil dólares. Para os que estão abaixo, vamos continuar a reportar da mesma forma. Então, este é o modelo que o parceiro Prime vai usar e à direita vocês vão ter um modelo que o subrecipiente, o subacordo ou o subgrande vai usar. Daí a importância de voltar a revisitar a plataforma e fazer download de ambos modelos. Esta é uma matriz que nós preparamos de forma resumida do que estava a dizer anteriormente, de como é que vocês devem trabalhar de hora em diante e especificamente para todos os parceiros que têm subacordos firmados, é importante que tenham atenção que se você é o parceiro Prime, só pega no modelo, seleciona o seu Prime, vai lá aparecer, tem lá a informação que deve preencher. Se for um subacordo dentro do Prime que está a receber abaixo, deve trabalhar, conforme disse anteriormente, com o seu parceiro principal e ele é que deve disponibilizar todos os modelos e dar o suporte técnico durante todo esse processo. Se for um subacordo que está a receber acima de 25 mil dólares, vai ter o modelo que também vai ser partilhado pelo parceiro Prime, contudo, vai selecionar a parte do subrecipiente e vai fazer a descrição das suas despesas, mas, quando estiver completo, deve ser primeiro partilhado com o seu Prime para garantir que a informação lá existente é correta e o Prime concorda e, depois disso, vão dar o suporte para que possa fazer o carregamento na plataforma da TIM. Atenção aos prazos. Nós fazemos questão de deixar claro que é importante que compramos com o prazo. até o dia 3 de 10, a plataforma está aberta simplesmente para os Prime. Aqui, esta plataforma ou até este período está aberto para, por exemplo, existem parceiros que só entram na plataforma uma vez ao AM, isto é, nessa altura, que estão para fazer o reporte, do e-a-report, e por aí em diante, algumas outras, MIRI e por aí em diante, geralmente os vossos acessos são descontinuados. Então, podem agora, desde já, os primers que não têm acesso ou que já esqueceram os passwords e por aí em diante, até o dia 3 de outubro para solicitar a reativação das contas ou para aqueles que ainda não têm uma conta, pedir que sejam subscritos. Então, tem até dia 3 de outubro deste ano para o efeito. Depois do dia 3, ou a partir do dia 3, já se dá espaço para que os parceiros de implementação possam carregar seus relatórios. Excel, mas volto a reiterar, vão buscar o formulário ou os modelos atualizados na plataforma, não façam uso dos que já têm usado ou que reportaram no ano passado. Então, tem até o dia 3. E no dia 14 de novembro é o prazo que a plataforma tem para fechar. Todos os vossos templates devem ser lá carregados, quer dizer, os primers com seus subacordos abaixo de 25 mil dólares e os primers com subacordos igual ou acima de 25 mil dólares devem ser carregados até o dia 14 de novembro. Depois, até o dia 1 de dezembro, a plataforma começa a fazer a limpeza e o recarregamento. Isto é, durante o período entre a limpeza e o carregamento, pode ser que receba algum informe de alguma falha, um erro ao carregar e etc. Este período todo vai dar espaço para que possamos fazer esse exercício e depois a plataforma volta a abrir para fazer uma espécie de limpeza. Se existe algum parceiro que tem que voltar a fazer o recarregamento da despesa porque teve que fazer alguma mudança, houve um erro até esta data e no dia 16 de dezembro a plataforma fecha. Isto é, não poderão mais fazer nenhum carregamento e vão ficar à espera que sejam aprovados os relatórios com base, os relatórios pela USAID. Por isso, voltarei a tirar atenção aos prazos. Estes são os recursos que nós podemos encontrar. Para este ano, o COP21-2022, que foi aprovado em maio de 2021, temos este nosso horizonte para repórter do ano fiscal, que é de 1 de outubro até 30 de setembro de 2022, mas também temos as datas para a submissão do trimestre, que é de 3 de outubro de 2022 a 16 de dezembro de 2022. Então, voltem a repetir tantos recursos, novo modelo de IR, novo modelo de guia de referência. Então, voltem a revisitar a plataforma da DIN para o efeito. Este é um overview daquilo que é a plataforma da TIM. Todos vocês, quando forem a clicar no www.datim.zendex.org, vai aparecer este panorama para todos os pimes, para os que ainda não reportaram, para os que vão fazer o carregamento. O carregamento é feito aqui a vermelho, onde o ERB processa. Quando forem a terminar o processo de elaboração, já está tudo alinhado, toda a informação é concordada pela gestão e administração e finanças, vão para a plataforma, entrem neste processador ERB e façam lá o carregamento da informação. Dizer que este ERB processor, se tiver algum erro ou alguma falha, ou se de alguma forma mexeu-se em alguma coisa, ele vai dar um erro. A dar um erro deve voltar e revisitar, vai aparecer a informação onde está a dar o erro no modelo, tem que revisitar, corrigir e só depois de corrigir, voltar a tentar, vai saber se está correto ou não. Então, podem sempre entrar e verificar. Quanto mais cedo nós sugerimos, quanto mais cedo melhor. Para algumas organizações mais organizadas, já iniciaram a elaboração do relatório de forma preliminar. Então, podem já tentar e ver, e podem sempre tentar, porque a plataforma ainda não está fechada. Então, podem aproveitar, quanto mais cedo melhor, para ver se existe algum erro. porque se fizerem isso próximo da data do fecho, podem correr risco de não conseguirem submeter. E é um processo longo, até conseguirem poder fazer o upload da informação. Já disse lá no passado, pelo menos uma pessoa da organização parceira deve ter acesso. Eu tenho dito que, embora pelo menos uma pessoa, é sempre bom ter duas ou três pessoas, por causa da questão da rotatividade, por causa da questão da preacididade. Então, existem casos em que algumas organizações só tem uma pessoa que tem acesso à plataforma da TIM, e se essa pessoa não está, por algum motivo, por alguma razão, encorça o risco de se atrasar a fazer o upload. Geralmente, é sempre bom ter o diretor executivo, o gestor da administração e finanças, e o gestor de programas, o gestor de monitoria e avaliação, a terem acesso à plataforma da TIM. Então, tomem uma decisão a nível organizacional e decidam quem realmente vai ter acesso ao da TIM para poder fazer o carregamento. Lógico que, quando forem a fazer o carregamento, não vão ser os quatro, não vão ser as quatro pessoas. Vai-se decidir quem é a pessoa que vai fazer o carregamento, mas, em termos de acesso, eu sugiro que tenham pelo menos esse role de pessoas, porque se amanhã não está um ou outro, para não ter que demorar ainda a solicitar o cadastro e, por aí em diante, já têm um plano B e não atrasam e cumprem sempre com os prazos. Se tiver submetido um modelo de orçamento da TIM nos últimos 95 dias, o seu acesso será automático, uma vez que a vossa conta não foi ativada, mas, se já tiver passado 95 dias, o seu acesso foi desativado, por isso, diríamos que volte a entrar e solicitar a reativação ou o cadastro. Se não tiver apresentado o modelo, neste caso, eu gostava de dizer, podem entrar lá, o website é este, www.register.org. Vão ter acesso ao site desta apresentação, então, vão poder ter este endereço eletrônico para que possam ir lá e solicitar o acesso de uma nova conta ou, se já tiver uma conta, podem solicitar a reativação. Mais uma pausa para perguntas e respostas. Caso tenham, podemos parar por um instante. Caso não, posso dar continuidade. Beleza. Beleza. Eva? Sim. Tivemos aqui uma questão que foi lançada pelo colega Brito. Seja Brito Gouve, queria saber se para cada um dos... Para um Prime que tem mais de 30 subparceiros que recebem fundos acima de 25 mil dólares, se cada sábado tem essa receita inteira que submeteu o seu template. Sim. Neste caso, sim, teriam que recolher 30 templates de subrecipientes em que cada um dos subrecipientes, para cada um dos subrecipientes que tenha gasto mais de 25 mil dólares. Neste caso, o Prime, ou seja, o parceiro principal, iria fazer o upload e submeter 31 templates, um do Prime mais 30 dos subrecipientes. Exato. E neste caso, os subrecipientes não precisariam de ter contas da Team. Eles podem colocar no e-mail os templates de subrecipientes para o Prime, que iria submeter por eles. Mas acredito também que a resposta também já foi dada no chat, mas era somente para frisar que até então era apenas gesto. Obrigado. Obrigada. Dando seguimento, quais são os recursos que a USA deixa ou põe disponíveis para que possamos elaborar de forma satisfatória o nosso relatório, o nosso relatório de pesas, o IR. Temos aqui a nossa plataforma da Team. Conforme podem ver, podem ir buscar nesta plataforma ou acessarem. Podem ir buscar este... Temos aqui primeiro a guia, né? PEPFAR. Podem ceder e ter lá inúmeras... Diversa informação referente ao guia do PEPFAR em termos de mecanismos de intervenção, beneficiários, categoria... Vasta informação. Para além dessa informação, podem ver o que é que existe de novo para o COP21 e o ano fiscal 2022. Nós aqui no webinar estamos a falar de forma resumida, mas tem outra informação e já mais detalhada, mais esmiuçada para que possam perceber. Volto a dizer que, infelizmente, está na língua inglesa, mas eu tenho fé e eu acredito que nas organizações existem, sim, um ou dois colaboradores que falam inglês. Então podem sempre vos suportar ou dar um coadjuvar no processo do entendimento desses guias de referência. Outro recurso é... Talvez, nós temos... Temos, por exemplo, ao longo do nosso trabalho, a SAP, a equipa SAP, temos encontrado as perguntas comuns no âmbito da classificação, da identificação de intervenção, mas a intervenção é mais fácil porque a intervenção já logo é definida a quando do relatório do orçamento, quando estamos a elaborar o orçamento e o plano anual de trabalho, facilmente identificamos as intervenções logo no início. Mas no que taja a entrega de serviço direto ou não, aí é que há um bocadinho de dúvida em alguns setores, principalmente para o pessoal da administração e finanças. Então, para aquelas que não têm a certeza se é um serviço direto ou não, é sempre bom fazer um brainstorming. Um brainstorming... Por isso é que falamos e dizemos que temos que envolver, nesse processo do IA report, temos que envolver os programas... Programa, monitoria, avaliação e administração, enfim, devem trabalhar em coordenação. Então, sempre vão entrar em um acordo ou decidir se vão classificar uma atividade ou uma despesa para a entrega de serviços ou entrega de não serviços. Outra questão é em relação à categoria de custos, onde é que devemos alocar, por exemplo, para as despesas como aluguer de escritório e para algumas pode ser um custo direto, mas para outras pode ser indireto, dependendo do que foi acordado no âmbito da assinatura do contrato. Então, se não tem isso definido, voltem a revisitar o vosso orçamento e caso tenham uma dúvida, o vosso oficial do contrato está lá para vos dar o apoio. Então, se há uma despesa, categoria de custos ou uma atividade que não têm certeza e fizeram um brainstorming interno e mesmo assim não conseguiram achar solução, podem ir revisitar ou ir atrás do vosso oficial do contrato de custo designado no país e pedirem esclarecimento. As referências e também, para além do que está descrito no guia, há certas explicações ou algumas guias que não ficam muito claras e eu, pela minha experiência, vou dizer que já encontrei algumas. Então, também podem ir atrás do vosso oficial do contrato e ele vai apoiar no processo. Outra, alguns têm algumas atividades no âmbito do DREAMS, não sabem também como é que vão fazer essa classificação. Também sugerimos que, para além de visitar esta informação que está aqui no DATIM, não tendo o esclarecimento necessário para esta guia de referência, por favor, entre em contato com o vosso oficial do contrato que vai esclarecer. Mas, pelo menos até então, o meu primeiro contato está claro. Mas, como eu não sou da área programática, sou mais administrativa financeira, gestão financeira, posso cometer alguma falha. Então, é sempre bom, antes de ter certeza da classificação, nesse âmbito, partilharem com o vosso setor de programas, seja a vossa gestão e conjuntamente decidirem, salvo as atividades, que já está tudo claro, já está definido qual é a atividade, se é serviço direto, não direto, qual é a sua categoria de custos e por aí em diante. Outra, o que podem encontrar é este guia, não é? O tutorial de como é que vocês fazem o uso da plataforma DATIM. Existe neste website, podem também fazer o download. Caso não, podem fazer o download, podem abrir e ler lá, mas eu gosto sempre de fazer o download. Vai explicar... Primeiro, tem uma espécie de treinamento de como é que se faz o uso desta plataforma e como é que você deve usar. Há quem entra, usa só para ter acesso à informação na plataforma DATIM, mas a maior parte de nós que recebe fundo da IOC, não entramos somente para a informação, entramos para carregar informação, como vê, tem ali indicadores, mirrors e por aí em diante, tem aqui os guias. Então, por favor, entrem, façam uso, aproveitem agora esta oportunidade para entrar na plataforma, fazer o download deste guia e aproveitem agora, caso tenham alguma dúvida, façam uso de nós consultores ou dos vossos oficiais de contrato designados para vos poderem esclarecer para que nós não possamos cumprir com o prazo de submissão do relator. Tem todo tipo de tutorial, como eliminar erro, qual é feito, qual é o cronograma de aprovação, como vocês podem solicitar uma conta DATIM. Então, neste setor de training e tutorial, vocês vão encontrar toda essa informação e muito mais. tem aqui quais são as instruções de como carregar e enviar o relatório. Então, temos aqui os exemplos específicos, como podem ver, tem aqui uma lista de erros, não é? Para este exemplo que nós deixamos aqui, vem a vermelho e já aponta onde é que cometeram os erros. Então, a plataforma não vai carregar se essa informação, por exemplo, em um sítio, a vossa esquerda só está aparecendo x, vai dar erro, então não vai ser validado o seu relatório. Em outros podem não ter colocado os vossos beneficiários, beneficiários por em diante. Então, sempre que existir algum erro, a plataforma vai dar. Então, já temos aqui disponível os passos, né? As listas de todos os erros e como é que esses erros deverão ser sanados. Por isso é que voltem, vão à plataforma, baixem o tutorial e, se estiverem a elaborar o relatório e, de alguma forma, até dar um erro, antes de entrar em contato com o oficial de contrato ou com o consultor, podem revisitar, ver qual é o erro e poder resolver, sem precisar de ir atrás dessas pessoas que fiz menção anteriormente. Então, baixem este tutorial e façam uso. É sempre bom e partilhem dentro da organização. Para os que têm acesso, partilhem também para os dentro da organização e promovam uma espécie de treinamento e trabalho para os participantes que não se fizeram presente aqui neste webinar. Outro recurso importante, temos o Helpdesk. O Helpdesk é para qualquer questão relativo ao relatório, ao MIR, ao uso também da plataforma. Se tiver alguma questão, por favor, teste esta seção que é do suporte técnico. Clique aqui onde vem Submit Request. Vai abrir para uma outra janela e escreve lá a informação que pretende a pergunta ou a questão ou a dúvida que quer esclarecer. Dizer que os requests ou os pedidos de esclarecimento devem estar em inglês. Não vão perceber se estiver em português para os falantes da língua portuguesa. Então, devem lá explicar em inglês o que é que está a acontecer, porque é que não está a conseguir carregar. E eles sempre vão dar um suporte. Geralmente, o que a plataforma faz é, ao clicar no Submit Request, ele vai preencher todos os campos que ele solicita, escreve qual é a sua preocupação e faz o Submit. O que você recebe logo a primeira é uma notificação de que recebemos o teu pedido. É uma mensagem automática. Recebemos o teu pedido que vai ser respondido em X tempo. Geralmente é assim. Então, fique aguardando no período estipulado que vem lá no e-mail e eles vão dar uma resposta precisa. Então, sintam-se à vontade em submeter. Caso já existam algumas dúvidas agora e já têm contas no Datim, por favor, podem fazer uso da plataforma e pedir qualquer questão. Desde perdi, esqueci a minha sênia, não estou a conseguir carregar, não sei qual é o mecanismo que devo colocar ou algumas questões técnicas, porque isto é uma plataforma, plataformas também falham. Pode ser que o seu modelo não tenha nenhum erro, mas a plataforma pode estar com alguma baixa ou alguma falha técnica. Então, é sempre bom encontrar esse tipo de informação, submeta a sua requisição. É só entrar no website da Team. Outros recursos que a USAID está disponíveis, tem os ficheiros, tem os guias de comunicação, os dados aditivos, esses dados, mas esses conforme vem aqui, só podem ser disponibilizados pelas equipes dos países da USAID e podem contactar através deste e-mail. Podem também ir ver os relatórios das melhores práticas para os relatórios de parceiros de implementação da USAID. Existem alguns parceiros que já vêm elaborando IR já há bastante tempo, têm boas práticas, têm melhores formas de elaborar e garantir que no final de cada ano fiscal o relatório é carregado sem qualquer tipo de erro. Então, podem também encontrar esse recurso na plataforma ou no website da USAID. Assistência técnica. Já vinha falando para a situação repetitiva. Existem consultores locais, existem os vossos oficiais de contrato, existem também a USAID, existe também o DATIM e existe, para além disso, o www.usid.gov, que é onde podem buscar informação relativa à assistência técnica. Se não estiverem a conseguir, exatamente por causa da língua, sei que alguns têm uma ligeira dificuldade na percepção da língua inglesa, tem os consultores, tem os oficiais de contrato, então podem sempre entrar em contato. E caso não, para os parceiros, que não é o nosso caso, que estão na ASEM Fair, mandam direto para este e-mail, mas para nós específicos, Moçambique, Angola, podem entrar em contato com os consultores da SAP, podem entrar em contato com os vossos oficiais de contrato da USAID, que nós estaremos lá para vos dar todo o suporte necessário. A USAID também tem como recurso, tem uma equipe de backstop. Essa equipe de backstop está localizada na nossa sede e só está para apoiar no processo de elaboração de IR. Então, esta equipe de backstop estará para fazer a supervisão, assistência técnica de alto nível. Por exemplo, se nós, como consultores aqui da SAP Moçambique, não estivermos a dar, a clarificar ou dar o apoio necessário, ou se acharem que não querem entrar em contato direto com os consultores, podem sempre ir ou mandar o vosso e-mail para a equipe de backstop, que estará lá para vos apoiar. só estão lá para dar suporte e assistência técnica referente ao IR. Manda um e-mail, o suporte vai dar-vos um feedback e vai vos apoiar no processo, todo o processo. Ou quer aceder, ou quer reativar, ou não está conseguindo carregar, ou está uma falha de modelo. Tudo referente ao processo de elaboração ou de preenchimento do IR. Então, esta equipe de backstop está lá para vocês. Por que a PEPFAR, ou para que a PEPFAR usa os seus dados financeiros? É importante para a PEPFAR, conforme vem, tem aqui os modelos de gráficos e etc. e vocês programados melhor conhecem, eu gosto de números, usa para muita e outra informação. A USA de PEPFAR, o governo norte-americano, usa esta informação para ter noção do que realmente está a acontecer ou onde é que eles estão a gastar o dinheiro. Disse anteriormente, no início, da importância ou porquê de termos este quadro financeiro da PEPFAR. Eles querem saber, por exemplo, no ano de 2022, quantas crianças ou fãs vulneráveis tiveram tratamento ou receberam apoio. Vocês programados melhor do que sabem. Então, toda essa informação, quando vocês carregam essa informação no DATIM e como o modelo já está logo preparado, podemos segregar essa informação quer por país, podemos segregar por intervenção, podemos segregar por grupo beneficiário, podemos segregar por região, podemos segregar por continente. Então, a USAID vai ter, a PEPFAR e a USAID vão ter a noção do que é que realmente está a acontecer ou como é que os seus fundos estão a ser gastos e com base nisso traçar estratégias. Por exemplo, um relatório em que no final do ano descobre-se que gastou só, gastou-se por aí uns 2 milhões de dólares na intervenção, o testagem para o grupo de crianças órfãs e vulneráveis, etc. E notar que não. Gastamos 2 milhões, mas por conta deste e aquele fator, é importante que para o ano seguinte aumentemos o portfólio, o plafão para o próximo ano. Então, esse dado todo, essa informação toda, pode não parecer, é importante para o vosso doador, é importante para o PEPFAR, o PEPFAR é importante no âmbito da USAID, e também não só é de uso da USAID, como é uma plataforma aberta, outros doadores podem usar isto como base e poderem tomar decisões para outros projetos, para que possam atacar outras áreas que não estão a ser assistidas no âmbito desta estratégia COP21, mas para nós é já 22 e ano fiscal 23. É nesse sentido, e para além disso, vocês podem ver o que é que está a gastar, o que vocês como parceiros estão a gastar, para isso pode ir a esta plataforma da PEPFAR, a PEPFAR Panamama Spotlight, lá vocês vão ver o que é que cada parceiro de implementação da PEPFAR está a mostrar, o que está a gastar, a comparação. Eu sei que a maior parte das organizações gostam de, entre aspas, ter uma espécie de competição implícita, podem ver o que é que o parceiro A está a gastar, quais são os dados que estão a reportar, se aumentou ou se decresceu, como é que está, por exemplo, a classificar determinado mecanismo, área de beneficiar. Então podem também entrar para este PEPFAR Panorama Spotlight, e ter acesso a esta fonte de dados para o vosso conhecimento, para a vossa estratégia ou para desenhar outros projetos, por aí em diante. Isso cabe a vocês e igualmente a vossa gestão. Esta é uma outra visão de como podem aparecer os gráficos. Pode aparecer, tem várias formas de que pode aparecer, a questão da execução, o mecanismo. Tem esta aqui que vem por despesa, orçamento, foi gasto por região. Aqui se for a ver por países. Desculpa. Por países. Esta aqui já vem quase desde Angola, temos aqui Moçambique, etc. Então podem encontrar toda essa informação lá, vou encontrar por período, por região, países, por ano e por aí em diante. Mais uma pausa para perguntas e respostas. Gostaria de saber se tem mais alguma. Parece que não. Susan, podemos confirmar? Não há perguntas no meu lado. Não, mas podemos ir e perguntar para as pessoas se gostariam de levantar suas mãos, e eu posso desmutar para perguntar sua pergunta na live. Ok. Quem tem alguma pergunta e não colocou no chat, neste momento poderiam levantar a mão que a Susan depois irá abrir os microfones para fazerem as perguntas ao vivo, e aí vai ser como a Erin poderem também responder ao vivo, em tempo real. Obrigado. Dando isso, vou seguindo. Vamos dar aqui aquilo que é a perspectiva de como um dos parceiros da USAID se prepara para elaborar o seu relatório de despesas. Neste caso, vamos usar o exemplo, a Fundação Elizabeth Gleiser. Vamos dar de forma geral como é que eles se preparam e como é que eles têm conseguido todos os anos submeter os seus relatórios sem nenhum ou quase nenhum constrangimento. Constrangimento até, mas ou quase nenhum constrangimento. Primeiro, uma das abordagens que eles usam é não deixar o perfeito ser inimigo do bom. Isto é, nós temos a tendência de querer ter ou de querer elaborar os relatores de forma perfeita. Neste processo, às vezes perdemos muito tempo. Então, é sempre bom que, primeiro, tenhamos noção de quais são as vossas despesas reais do projeto. Segundo, ter certeza de capturar os vossos dados com maior precisão. Isto é, a intervenção, os mecanismos, os alvos, as categorias de custos e por aí em diante. Falei e volto a reiterar que é importante que haja coordenação entre programas, monitoria, avaliação e gestão. Para isso, tem que haver um diálogo dentro da vossa organização. Devem dialogar entre vocês. Conforme disse, há certas informações que eu da área financeira não tenho e que somente perguntando a área dos programas é que eu terei para classificar alguma despesa. Então, uma das coisas ou uma das ações que a Elidia Belgrida faz é garantir que haja um diálogo constante, uma colaboração constante entre essas áreas. Não somente entre vocês internamente como o diálogo com o doador. Porque há algumas dúvidas ou algumas questões que possam advir ou que vocês precisam de clareza. Então, é sempre bom envolver durante todo esse processo o vosso doador, no processo da elaboração. Quando eu digo doador, não estou a falar do todo geral, estou a falar do vosso oficial do contrato. Então, é sempre bom que haja um diálogo e colaboração entre as partes. O segundo ponto é a aprendizagem. Para os que já vêm elaborando o aeroporto desde os anos transados e vêm elaborando, é sempre bom que possam transmitir essa informação para os demais. não tentem fazer com que essa informação seja... Existe, por exemplo, informação acessível, sim. Estamos a falar de relatores financeiros, existe informação acessível, mas existe pessoal-chave que não tem informação, não participou ou é novo, é novo contratado. Por favor, garantam que existe um processo de aprendizagem. ensinem, façam chegar a informação, para que possam todos, no final do dia, tenham propriedade do resultado final desse relatório. Quando o relatório já é carregado e é carregado com o processo, é no âmbito desse processo. Se o gestor tem uma informação que julga ser importante partilhar com os demais, por favor, não se faça derogado e continue nesse processo. Falamos atrás também da plataforma da Team. Há quem tem mais facilidade de perceber a língua inglesa, pode fazer o download da Team Training Tutorials, não é? Por exemplo. Há quem possa perceber melhor o que está lá escrito, passa a palavra. Não fique com a informação, passa a palavra. E a Elisa Bet-Glesser diz que esse processo de aprendizagem e não só de partilha de informação é importante. A questão dos custos diretamente atribuídos. É sempre bom ter certeza. Eu costumo dizer, ou para alguns com os quais nós já demos assistência técnica, que usam o software de contabilidade QuickBooks, não já logo no ato do lançamento da despesa, já classificamos logo a prior a despesa para nos facilitar quando já estivermos neste período de reporte. Então, há alguns custos que são facilmente identificados. Isto é, aqui estou a dar um exemplo, a compra do material de cáncer colo do útero. Já tem uma rúbrica específica que é Supplies Health. Mas há uma e outra despesa que não vão ter a certeza. Se não tiver a certeza, tem esta rede de apoio de trabalho, programa, monitoria e próprio doador para vos apoiar na melhor classificação. No que tais salários, falei também anteriormente, quando estamos a fazer ou a elaborar o vosso orçamento, já vem bem claro e especificado, por exemplo, para a função de enfermeira DCMI, profissional de monitoria de avaliação, para o gestor, já vem especificado qual é a sua área de intervenção. Onde é que vamos imputar o custo desse salário? E já vem também o vosso nível de esforço. Para o pessoal de suporte da área de administração e finanças, sabemos que é repartido. O pessoal da administração e finanças é 30%, a direção é 30%, 40% ou 50% do bruto. Mas algumas funções já vem específicas que é 100% a ser imputado na intervenção, ou 100% na intervenção 2 já está claro. Então, é sempre bom ver esta questão e isto com especial enfoque para os que têm nível de esforço. É bom clarificar de antemão qual é o nível de esforço por cada colaborador do projeto ou do programa. Para os subacordos. No passado, já os subacordos eram atribuídos às intervenções, mas ao longo do tempo, dependendo de como vão desenvolvendo ou implementando as outras atividades, pode ser que satisfaçam alguma despesa que está fora daquelas intervenções já previamente designadas. Então, para este processo, voltamos a retirar, o que a Elisabeth Greiser faz é trabalhar de forma colaborativa com os seus parceiros de subacordos. Então, é importante que haja um acompanhamento. Para que essa área específica nós chamamos a razão, os oficiais de subacordos, de compliance, é papel deles garantir que esses relatórios, esses relatórios IAs elaborados pelos subacordos estejam claros. Então, é vosso papel dar esse suporte, dar esse acompanhamento, para que não tenham um relatório IA do Prime totalmente diferente ou desfasado daquilo que é do subacordo e vice-versa. Para outros custos transversais, onde, e voltei e falei lá mais atrás, onde beneficia a mais de uma intervenção, conforme disse, vamos pela razão do percentual. Se for 80% para a intervenção 2 ou 4, vamos imputar os 100% exatamente para a intervenção 2 ou 4. não vamos fazer a questão do percentual por 20% na intervenção 4, 10% na intervenção 1 ou 8 por aí em diante. Não, vamos para o rol do grosso, isto é, se for mais de 50%, vamos imputar toda essa despesa nessa intervenção. Isso referente ao pessoal, isso referente à locação técnica e também ao volume de pacientes. Se tiverem um volume de pacientes, por exemplo, 80% de testagem, por exemplo, para uma viagem de monitoria e avaliação, uma viagem de recola de dados, por aí em diante, nós vamos pelo volume. Se for 80% ou mais de 50%, vamos alocar para essa intervenção, para essa categoria de custos, conforme a Elizabeth Gleiser vem fazendo há muitos tempos. Este processo de como é que é feito, como é que eles fazem? Eles dizem que, primeiro, é construir ou atualizar a ferramenta interna. A ferramenta interna, vocês, conforme disse, vão voltar para o Datim, vão carregar a nova ferramenta IAR. Não usem a ferramenta do ano passado. Usem a ferramenta que agora se encontra disponível na plataforma. É o primeiro exercício que a Elizabeth Gleiser faz e sugiro que vocês, como parceiros, também possam fazer. Segundo é desenvolver as alocações para o pessoal. Quando falamos do pessoal, para aqueles que é fácil definir a intervenção, tudo bonito, tudo ok. Mas, para o pessoal de suporte, onde temos os níveis de esforço e tudo mais, por favor, tenham cuidado de ir para o pessoal, para a pessoa, garantir que estão a alocar de forma correta, quer as despesas do pessoal e dentre outras categorias de custos que vocês vão encontrar. Outro processo que é compilar já, com termos de um primeiro rascunho. Esse primeiro rascunho, pela minha experiência, é sempre feito pelo gestor da Administração e Finanças, mas o gestor, depois de preparar o primeiro draft, partilha com o pessoal envolvido no processo, que é o pessoal programado, que é a direção executiva, geralmente senta-se, faz uma reunião de coordenação, projeta-se e vai se vendo linha por linha para ter certeza de que o que está a se reportar e a forma de alocação e a forma de identificação, de intervenção ao mecanismo de implementação, o beneficiário, vocês todos concordem e estejam satisfeitos. Isso é feito não somente olhando pelas despesas, mas também olhando no âmbito do vosso plano de trabalho e, igualmente, o vosso orçamento previamente aprovado. E, se haver a necessidade de fazer ajuste, vocês têm que fazer este exercício. Depois deste exercício, faz-se uma revisão. Esta revisão é feita também, e pela minha experiência, a maior parte das vezes é feita pelo grupo todo, todos nós vamos rever, vamos ver se está ok. E, dependendo do feedback, se tiver algum feedback ou se tiver alguma informação para podermos revisar, fazer este exercício e, no final, carregar ou submeter o ficheiro na plataforma da Team. Neste processo, vão ver ou vão ter o caso de ter algum erro, vão voltar, tendo o erro e o erro, por exemplo, tiver ou precisar do suporte, vão ter que voltar para trás, voltar a sentar. Sentar, quando eu digo sentar, não tem que ser especificamente numa reunião, né? mandar um e-mail ou pedir o suporte do diretor de programas ou do monitor e avaliação para poderem vos apoiar na clarificação e submeterem a Team. Aqui está, este é o que estava a falar já agora, como é que todos estes setores se interligam para garantir que submetam o relatório a Team. Então, se forem a ver, temos todos os três setores aqui inclusos, dizer que a elaboração deste relatório não é obrigação, ou melhor, não é dever ou obrigação primordial de finanças, não. Todos vocês, programas, finanças, operações, monitoria e avaliação, devem apoiar no processo. Conforme vem, eu vou falar mais da monitoria e avaliação, onde vem a triangulação com dados de meio. Eu, como financeira, não sei fazer essa triangulação. Então, quem vai me apoiar é o setor de monitoria e avaliação. Daí, nós reiterarmos que temos que ter o suporte do setor de monitoria e avaliação. Tem a área programática, onde vem dotações técnicas para o pessoal e os substitutos. Isso para aquilo que nós falamos agora. Por exemplo, uma enfermeira de SMIC sai para dar suporte na data sanitária, etc., mas que no processo carrega, recolhe dados ou recolhe, etc., e sabemos que não é trabalho para um outro que é dela, mas que outros não. Então, aqui os programas também dão suporte. Então, este exercício de elaboração do relator de despesa envolve todos esses setores e cada um dos setores tem um papel importante para garantir que no final do processo o relator seja devidamente carregado e submetido na plataforma. As lições aprendidas. Não só da Elizabeth Gleises, eu também partilho destas lições. É importante ter pessoal qualificado na organização quando estivermos a preparar o relatório. com especial enfoque para as alocações para todo o pessoal e especial enfoque no que tais as intervenções. Não vamos dar a um contabilista, não vamos dar a um oficial do programa que faça esse exercício. É importante que tenhamos quadros superiores e quadros qualificados no processo de elaboração do IAL. Para os subacordos, é importante garantir que os oficiais de subacordos e compliance ou os gestores de subacordos, dependendo de qual for a nomenclatura ou função que você tem na organização, apoiem os vossos parceiros de implementação. Hoje, mais do que importante, já termos a indicativa de que para subacordos ou parceiros que recebam acima de 25 mil dólares, esses vão ter que carregar o IAR report na plataforma. Então, é importante que exista um acompanhamento contínuo. Quando eu falo acompanhamento contínuo, não me refiro somente aqui no IAR, mas também aquelas monitorias que vocês fazem periódicas porque vai se acertando a máquina nesses exercícios. Quando eles submetem os relatórios, faz-se a viagem de monitoria, vai se acertando a máquina. Não vamos esperar chegar a setembro para começarmos a ir ver a despesa de 1 de outubro, como alocar, qual é a intervenção e etc. Então, é importante, não só para hoje, mas daqui em diante, que os gestores possam fazer esse exercício contínuo com seus subacordos. Comunicar regularmente com seu doador. Diz-se que cada organização tem um oficial de contrato designado. É importante que durante este processo, até a submissão ou carregamento do relatório, seja partilhada a informação. Por exemplo, naquela matriz que mostrei anteriormente, da fase do feedback e etc. Para além do feedback organizacional, podem igualmente mandar esse modelo preliminar ao vosso doador. E o vosso doador vai fazer uma apreciação e propor alguns ajustes ou algumas alterações ao vosso relatório. Para que seja mais realista a realidade. Então, é importante que vocês tenham esse cuidado de ir comunicando com o vosso doador. À medida que vão desenvolvendo essa atividade. Para que não cheguemos lá no limite do prazo. O relatório ter que voltar e mandar para o IOC. Você demanda para o vosso voltar e no final do dia não vamos cumprir com o prazo. Outra lição aprendida são as alterações radicais na codificação e captura de idade. Para esta lição aprendida específica, já venho falando, já venho partilhando com todos. Alterações radicais de codificação devem ser feitas ou comunicadas previamente ao vosso doador. Vocês têm noção de que não podem fazer alterações radicais. São permitidas são, mas devem ser comunicadas de forma prévia. Então, é sempre bom se julgarem, por exemplo, ao carregar ou importar informação no vosso software de contabilidade. Julgarem que uma despesa ou uma atividade ou uma codificação seja necessária de retificar. Antes de procederem com a retificação, por favor, informem ao vosso doador e conjuntamente cheguem a um acordo. Então, não façam nenhuma alteração, quer orçamental, quer de codificação, sem antes comunicar ao vosso doador. Outra lição aprendida é em relação às suposições. Não façam suposições. É sempre bom que você esteja claro que a despesa que está lá descrita está na intervenção correta, na categoria de custo correta e por aí em diante. Se não tem certeza, vai atrás de quem vai lhe dar a certeza. Não façam as alocações com suposições sob risco de estarem a reportar de forma errada. A melhor forma de não fazer suposição é garantir que estão a trabalhar à risca com base no vosso orçamento anual e no vosso plano de trabalho. A clarificação entre serviços diretos e serviços não diretos. Aqui eu sempre uso, para além de alguns orçamentos já estarem clarificados e outros não, eu uso o pessoal dos programas para me apoiar neste exercício. Nem sempre eu tenho noção de se é um serviço direto ou não, então eu sempre vou pedindo apoiar a programática e eles sempre vão me dar o suporte. E não tendo uma informação clara, pode sempre ir atrás do vosso oficial do contrato para poder vos clarificar. Outra lição aprendida, comece cedo. Já vinha lá o prazo que nós estipulamos, que é onde a plataforma fecha. Se iniciar agora, nós estamos hoje a dia 15 de setembro. Já tem as despesas satisfeitas até ontem, 14 de setembro. Podem agora começar com o processo de elaboração a título preliminar, para que caso exista alguma dúvida ou algum esclarecimento ou qualquer outra questão, possam fazê-lo ou pedir esclarecimento antes, quanto mais cedo melhor. Não esperemos terminar o dia 30 de setembro. Podem começar agora com despesas satisfeitas até o dia 14 e quando chegar a 30 só vão fazer os ajustes com as diferenças. E, igualmente, para os oficiais de subacordos começarem agora a trabalhar com os vossos subacordos, independente de estar acima ou abaixo de 25 mil dólares, os que estão abaixo de 25 mil dólares vão preencher e vão dar ao Prime e as despesas vão ser reportadas no modelo do Prime, mas tem os parceiros que vão reportar, então comecem a trabalhar cedo para que garantam que cumpram com os prazos. E eu termino por aqui e vamos abrir espaço para as últimas perguntas e respostas e passo a palavra para Sibel Miro. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ivan. Sim. E a resposta é que não precisam de contas da TIM, como já tinha sido respondido na questão do colega Bito Gove, eles podem simplesmente enviar o template ou o modelo de recipiente para o Prime que ele irá fazer a submissão de todos os modelos de seus subrecipientes. e não temos mais. Suzan? No mais perguntas? Suzan? Suzan? Eu não acho que temos mais no mais no Q&A, mas se nós puderíamos lembrar as pessoas que eles pudessem levantar sua mão, e nós puderíamos responder algumas perguntas durante esse tempo. E eu também incluí um e-mail address no chat. Então, se as pessoas têm mais perguntas depois do webinar, eles podem ir e usar isso. Então, vamos esperar um momento ou dois e ver se nós pudermos levantar suas mãos para perguntas. Ok. Como já tinha adiantado anteriormente, querendo, podem levantar as mãos e fazer as perguntas ao vivo, e ter, neste caso, a Ivastoya e a Irene, o colega Irene, também, a poder responder ao vivo. Adicionalmente, também já foram, a Suzan colocou no chat o e-mail, para onde podem também enviar questionamentos mesmo depois do webinar. Obrigado. All right, and while we're waiting for questions to come in, I just wanted to, once again, thank Eva for a great presentation, and Aaron for being here to answer some of our questions, and we wanted to be sure to thank PEPFAR and USAID for allowing us to put these webinars on each week, and one more reminder about that change to the HRH webinar. So, Belmiro, if you could just translate one more time for me, that the HRH webinar has changed from September 22nd to October 6th, and I've included the link in the chat. as we hope, as we hope for possible questions, Susan, I would like to thank Eva Stoy for the excellent moderation, and, obviously, for the Karen, the colleague Karen, for being here, for being here to be able to answer technically any of the questions, and, obviously, as well as the other, and the USAID, and also the FEPFAR and the USAID, for applying that these webinars have all the place a week. And, additionally, I just want to remember that the webinar about human resources for health, that was planned for the April 22nd, o dia 6 de outubro, right? Yes, perfect. Excellent. Yes. Wonderful. All right. Well, I don't think we have any other questions today. I know it's a very busy time for everyone because it is year end. So thank you so much for joining us. Eva, thank you again and Belmiro for, you know, all of your facilitation. I'm doing a great webinar and we will send out the slides to everyone as well. So one more. Thanks again to PEPFAR and USAID for allowing us to put these on and have a wonderful day, everyone. Obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, Belmiro, pelo suporte. Thank you, Erin. Thank you, Suzanne. Boa tarde, obrigado. Thank you so much, Eva, Belmiro. Welcome. 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 Obrigado.